Olá, bom dia, bom dia ao pessoal que está entrando aí. Hoje é dia da nossa quarta processual. Hoje vamos receber aqui o professor Alberto Trigo. Eu vi aqui que ele já entrou aqui com a gente, vou já chamar ele aqui para o nosso vídeo ao vivo. A gente vai tratar de um tema super importante, né, que o professor Alberto conhece muito bem. E estou aqui na live com a gente, enquanto isso está conectando aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso chat, vídeo processual. Olá, Alberto, boa dica. E aí, tudo bem, Natália? Como é que você está? Tudo ótimo, e você? Tudo certo também. Fiquei muito feliz com esse convite, viu? Desde que vocês já estruturaram, na verdade, o projeto das quartas processuais, eu estou querendo participar, assim. Estava esperando o meu convite. Que alegria para a gente. É uma grande honra ter você aqui para falar desse tema aí, né, que foi da sua dissertação de mestrado, um tema super importante. E você é um grande parceiro nosso aqui na ESA, né, que está sempre aí com a gente nos nossos cursos, ministrando aulas sempre muito elogiadas. Então, é uma grande alegria para a gente ter você aqui para compartilhar esses seus estudos, tema tão importante com a advocacia, né, que aqui a gente está... Esse espaço aqui é para os advogados se atualizarem, conhecerem os temas mais discutidos. Então, assim, para a gente é uma grande alegria ter você aqui hoje. Eu fico realmente muito feliz, assim, eu acho que vocês têm feito um trabalho sensacional na ESA, né, de estruturação, principalmente no que diz respeito à parte de direito processual, assim, conectando muito bem a academia e prática, assim. Então, tem trazido o pessoal que está escrevendo algumas coisas diferentes, que tem estudado, principalmente lá na UERJ, né, enfim. E para compartilhar um pouco, assim, dos estudos e como eles se aplicam aqui na prática do pessoal. Isso é super relevante, assim, né, não deixar aquela academia descolada e nem aquela prática completamente descolada da teoria também. Então, enfim, sensacional. Vocês estão super de parabéns. Ah, com certeza. Fico muito feliz de ouvir isso, né, de você que estuda e é advogado, né, na prática. Então, é muito legal. Então, assim, para começar a nossa liturgia aqui, eu vou te apresentar, que a gente sempre apresenta, né, os nossos palestrantes, né, para a nossa audiência aqui. Bom, o Alberto, ele é mestre em direito processual pela UERJ, membro da Comissão de Estudos de Processo Civil da UAB, editor executivo da Civil Procedure Review e advogado. E hoje a gente vai tratar, né, de pactos... Ah, eu não botei aqui o nosso tema na... Vou fixar aqui o nosso tema para o pessoal que está entrando. E aí, enquanto eu fixo, Alberto, eu já vou passar para você a palavra, para você já ir tangenciando aqui o tema, para falar um pouquinho da questão das convenções processuais, né, que, na minha visão, é uma das principais inovações, né, do nosso Código de Processo Civil de 2015 e que, eu não sei o que você acha, mas eu acho que a gente está, na prática, subutilizando os negócios jurídicos processuais, as convenções processuais, para a gente já ir aí se aproximando do nosso tema de hoje. Ah, com certeza. Eu vou começar, então, com o histórico. Eu acho que é sempre interessante, assim, né, principalmente nesse momento do histórico do tema. E por que que surgiu. E, Natália, por favor, você fique super à vontade para interromper quando quiser e redirecionar o debate como você achar melhor, assim. Ah, claro! Eu fiz um... Alguns tópicos que dá para ficar umas três horas falando aqui. Então, com certeza, a gente vai ter que fazer uma escolha, uma escolha, algumas escolhas racionais aqui. Você pode direcionar como você achar mais interessante. Como você falou, o tema da promessa de não processar, do pacto de não petendo, entra nesse grande tópico de convenções processuais. E por que que ele surgiu na minha cabeça? Quando eu entrei no mestrado, eu entrei e eu queria falar sobre legitimidade extraordinária negociada. Porque teve uma ampliação de possibilidade no artigo 18 do Código de Processo Civil de 2015. E eu estava com isso na minha cabeça. Eu queria ver se as partes poderiam ou não negociar a legitimidade, sobre legitimidade, de forma que uma pessoa demandasse em nome próprio o direito alheio sem que isso estivesse previsto em uma lei específica. E esse era o tema que eu estava pensando quando eu entrei. Quando eu fui falar com o Cabral, que foi meu orientador, com o Antônio Passo Cabral, ele falou, olha, eu acho o tema interessante, mas dá uma olhada também em pacto de não petendo. É um negócio que está sendo subpensado. E eu acabei escrevendo sobre legitimidade extraordinária no livro, na dissertação e no livro que depois eu publiquei. Mas como um tópico. De fato, o pacto de não petendo, quando eu comecei lá a escrever, então, a gente está falando de 2017 aí, a gente tinha um artigo publicado em língua portuguesa sobre o assunto. Pelo menos um artigo que eu consegui identificar. Que era um artigo da Paula Cois Silva, que é uma professora portuguesa, que publicou numa coletânea de negócios processuais da Just Podium. Então, esse era basicamente o tratamento do tema. Além disso, a gente tinha algumas coisas de doutrina italiana, a respeito de pacto de não petendo, e uma coisa ou outra de doutrina francesa, mas muito antiga. Coisa do século XVI e XVII. Então, era um tema que estava meio que adormecido. Mas que acabou ganhando muita relevância, especialmente no sistema brasileiro, quando, com a lei de organizações criminosas, a lei de 1850, veio a previsão do acordo de não perseguição penal. E aí, aquilo, enfim, suceda um negócio. Mas, pô, como assim? A gente tem aqui um processo penal que agora está admitindo a autocomposição, inclusive a não perseguição, não oferecimento de denúncia. A gente tem o pacto de não petendo, que é um assunto que está dormindo, que existe na prática, mas ninguém fala muito, etc. E aí, eu comecei a ver aquilo e falei, eu acho que esse é um tópico que merece tratamento, principalmente em dissertação de mestrado. E fiquei muito feliz, assim, mais recentemente, né, de... Eu publiquei o livro depois. Eu terminei o mestrado no final de 2018 para início de 2019. Publiquei o livro no final de 2019. E fiquei muito feliz de, recentemente, ver uma recepção boa do livro, assim. Eu tive... Fiquei feliz de participar de um debate, por exemplo, lá do pessoal da Universidade Toledo, que tratava especificamente sobre isso. Fiquei realmente muito feliz do professor Paulo Pinheiro falando sobre... Fiquei feliz também quando foi mencionado em um evento aí que eu estava. Então, moral da história, estou vendo várias pessoas escreverem. O próprio professor Antônio Passo Cabral escreveu um artigo sobre isso. Então, estou vendo o tema ressurgir. A Paula Coensilva publicou um trecho no livro dela de perturbações de negócios processuais. Então, assim, moral da história, o negócio ganhou corpo. Teve uma ampliação também, por exemplo, de acordo de não-persecução para a esfera cível, para a lei de improbidade, que talvez a gente até consiga falar aqui no Compa Cote Anticrime. Então, umas inovações que foram muito interessantes. Mas, enfim, eu acho que isso, em termos de histórico do tema, eu acho que, assim, uma coisa que ajudou muito o que foi o meu tema a surgir foi exatamente o que você falou dos negócios processuais, das convenções processuais, que vieram lá, estão lá no artigo 190 do Código de Processo Civil, de 2015, que fala especificamente que podem ser celebradas convenções sobre ondas, poderes, faculdades, direitos das partes e sobre o próprio procedimento, desde que o direito admita a autocomposição. Então, veja que não se trata nem de direito disponível, direitos que admitam a autocomposição. Ou seja, a ideia vai um pouco além disso. E aí, a gente começa a ter possibilidades super interessantes, fora aquelas que a gente já tinha em termos de negócio, ou seja, convenção sobre competência, umas coisas, a própria cláusula compromissória enquanto negócio processual. A gente começa a ter algumas outras extremamente diferentes. E a convenção sobre ondas da prova, no próprio artigo que trata sobre o saneamento, a gente tem a possibilidade de fixação de pontos controvertidos pelas partes, ou seja, uma limitação dos pontos que vão ser decididos pelo juízo pelas próprias partes. Uma limitação, por assim dizer, da demanda. Então, vão surgindo essas possibilidades infinitas dos negócios processuais. O professor Cabral escreveu recentemente sobre o negócio de certificação, que é aquele negócio que busca fixar uma interpretação de determinado negócio anterior controvertido. Então, enfim, as possibilidades são realmente infinitas. É infinito, né? De opções de negócios jurídicos processuais. E até o que eu estava falando lá no início. Eu acho que a gente está subutilizando isso na prática. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso aqui para o debate para as pessoas terem ideias de que, além do que está escrito no processo, como você bem colocou aí, da questão do saneamento compartilhado, enfim, de você escolher os pontos controvertidos junto com outra parte, fazer negócio sobre isso, ter ideias de outras questões que possam ser trazidas, possam ser definidas pelas partes. Isso é incrível. É um poder realmente incrível para a parte. Então, e tudo isso aí dentro dessa possibilidade de não processar, enfim. Eu concordo com você em todos os aspectos. Existe uma subutilização muito grande das convenções atípicas. Recentemente, eu não lembro mais em que contexto foi. A gente tem tantos seminários e coisas que a gente acaba assistindo nessa vida pandêmica, que, enfim... Mas eu assisti a algum evento sobre convenções, sobre prova, e assim, eu acho que uma convenção atípica sobre prova, que eu acho particularmente muito interessante, é a possibilidade das partes restringirem a existência de prova pericial, de forma que cada parte apresente, por conta própria, a exponte própria, um laudo, que é uma coisa muito comum na arbitragem. No final, a gente reclama muito que o processo civil demora, que o processo civil de alta complexidade demora muitos anos. E isso, por exemplo, várias vezes, é culpa de uma prova pericial extremamente custosa e demorada, que você vai ter um perito designado pelo juízo que não necessariamente vai ser o melhor para avaliar a questão ali posta. Você vai ter as partes, que muitas vezes são partes com grande envergadura econômica, que vão colocar assistentes técnicos que são muito mais bem preparados do que os peritos, com todo respeito aos peritos, mas que são generalistas. Então, assim, uma típica coisa que acontece na arbitragem é que a gente pode facilmente trazer para o processo civil, fixar numa convenção processual, falando, olha, se houver qualquer processo em relação a esse contrato, não vai ter prova pericial, cada parte vai apresentar o seu laudo e o juiz vai se basear nisso para decidir. Eu acho que, assim, você tendo partes com envergadura econômica, capacidade econômica para contratar assistentes técnicos de boa qualidade, eu acho isso muito mais útil, muito mais rápido. do que você produzir, você passar por toda a produção de prova pericial. Óbvio que não estou falando em termos absurdos, pode ter um... Já vi exemplos de prova pericial do juízo muito bem feita, mas, evidentemente, a gente não quer sofrer essa roleta, dependendo do tipo de conflito que a gente estiver falando. Então, assim, a gente surge aí com opções realmente muito variadas que podem ser usadas, infelizmente, ainda não estão inteiramente exploradas. Óbvio que convenção sobre competência, a gente vê o tempo todo, a gente sempre viu, mas, em termos de convenções atípicas, e como isso pode facilitar e otimizar, cláusula de mediação prévia, conciliação prévia, em vez de levar o negócio para conciliação no poder judiciário, em vez de já levar para a arbitragem. Então, assim, esse é um exemplo, que eu vejo pouquíssima utilização. Então, a gente tem opções bem interessantes, que, aliás, cláusula de mediação eu até coloco aqui como uma espécie de pacto de não pretendo, que é a chamada cláusula de paz. A gente deve chegar lá nas espécies. Mas, enfim, dentro desse contexto, eu me aproveitei um pouco de uma divisão que o Cabral faz com base na doutrina italiana, na doutrina alemã, que ele faz entre acordos dispositivos e acordos obrigacionais. Sendo acordos dispositivos aqueles que versam sobre o procedimento específico, então disposição sobre o prazo. É o exemplo mais simples. E acordos obrigacionais são aqueles que versam sobre direitos, deveres, ônus, faculdades das partes. E aí, eu enquadro a promessa de não processar e aí passando para o tópico propriamente dito, enquadra a promessa de não processar como uma espécie de acordo obrigacional, em que a parte ela tem um direito de buscar a pretensão dela de buscar o direito dela em juízo ou junto a um tribunal arbitral e ela vai falar não, eu não vou fazer isso durante um determinado tempo ou por tempo indeterminado. Qual foi o problema? Eu acho que de forma geral em termos e aí é que entra a insuficiência, porque eu acho que todo tema tem que partir de uma inquietação e de forma geral o que eu enxergava na doutrina era toda a doutrina se referindo isso fora evidentemente a doutrina que faz uma confusão razoável entre o pacto João Petendo e acordo sobre direito material. Mas eu via grande parte da doutrina que de fato tratava o processo de forma semelhante falava olha, o pacto João Petendo é processual ainda assim eles falavam ah, é processual mas incide sobre a pretensão. O problema disso é que a pretensão ela não está no direito ela não está no direito processual ela está no direito material pelo menos a pretensão que nem o pessoal falava que é aquele Schuldi Raftung o Raftung da responsabilidade patrimonial da responsabilidade que os civilistas colocam. Então assim isso gera problemas práticos muito relevantes por exemplo uma confusão com a prescrição uma confusão com a obrigação natural e uma situação que a gente não consegue muito bem resolver então por exemplo eu separo eu separei aqui algumas coisas que eu via o Moreira Alves por exemplo no livro que ele escreveu sobre direito romano ele qualificava o pacto de não petendo como acordo de vontade entre o credor e o devedor pelo qual aquele se compromete a não exigir deixe o cumprimento de uma obrigação a Paula Costa Silva falava que é também um acordo que cai sobre a pretensão de direito material podendo ser celebrada termo ou não e aí eu senti a necessidade de revisitar um pouco esse conceito tanto para ampliar o objeto do pacto de não petendo no sentido de que ele pode não necessariamente incidir sobre a pretensão como um todo mas sobre alguns aspectos ou alguns instrumentos a gente teve por exemplo recentemente agora deve ter uma ou duas semanas o STJ falou do que pode ter renúncia a crédito de forma que a parte busque a pretensão dela no juizado especial cível então assim isso é um direcionamento da pretensão então assim olha só eu parte não vou buscar a minha pretensão na justiça comum mas sim no juizado especial é só o que eu quero não quero o crédito que ultrapassa isso e a gente também teve isso quanto a precatórios salvo engano também recentemente no STJ então assim algumas previsões que são interessantes que mostram a possibilidade de restrição no que diz respeito a alguns procedimentos e nisso eu acabei qualificando o pacto de não petendo como um negócio processual por meio do qual determinada parte compromete-se de forma temporária ou definitiva a não exigir direito ou parte dele podendo também prometer não se valer de um mecanismo processual ou procedimental a que teria direito para a satisfação da obrigação então assim esse é o o quadro o quadro geral que acabou surgindo para que eu formulasse o conceito e aí é das coisas curiosas que acontecem na vida né eu estava eu estava eu vi eu vi aquele negócio falar que não pretensão de direito material não está fazendo absolutamente nenhum sentido na minha cabeça não está descendo mas eu não consegui achar uma alternativa e aí eu fui ler em algum momento de novo aquele aquele o aquele aquele livro sobre ações do Ponte de Miranda é e lá o tratado das ações e lá ele faz uma divisão quadripartite que foi fundamental para o tratamento do tema ele faz basicamente um 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 direito material direito subjetivo da pretensão da ação e do remédio de processual que eu acabei chamando depois de instrumento processual e aí a partir disso eu comecei a entender um pouco melhor essas interações depois eu fui eu tive contato com a pretensão de direito processual que os os alemães tratam muito eles chamam de Anspor e exclusivamente especificamente teve um autor brasileiro que escreveu na pesquisa dele um doutorado na Espanha que foi o Darcy Ribeiro que eu acho que inclusive já esteve aqui já sim já recebemos ele aqui eu lembro de ter visto em algum momento ele é fantástico assim inteligentíssimo e escreveu sobre pretensão de direito de direito processual aí eu falei poxa acho que aqui tem alguma coisa e aí eu quis deixar claro desde o início que o pacto de não petendo a promessa de não processual ela incide sobre a pretensão de direito processual longe de parecer assim né porque eu acho que falando assim fica parecendo pô mas que coisa teórica demais você é processualista falando em termos completamente abstratos que não são alcançáveis pela realidade porque de vez em quando a gente tem essa coisa a gente fica rodando atrás do próprio rabo e isso é muito ruim do processo é muito ruim quando a gente fica debatendo isso acontece muito em provas eu vejo o pessoal muito quando vai falar de prova falando meio de prova prova não é prova entendeu e isso realmente assim é um pouco fica meio chato mas isso a constatação de que o pacto de não petendo ele incide sobre a pretensão de direito processual é fundamental para a gente se desviar de um debate histórico que vem em termos da disponibilidade ou não da ação porque a ação por outro lado que todo mundo que em geral as pessoas qualificam apesar de ter várias nuances qualificam como direito de exigir em juízo determinada coisa ela passa por um problema que as pessoas falam olha ninguém pode abrir mão da ação a ação é um direito inato muito com base naquele artigo quinto inciso 35 da constituição e aí falam ali está o acesso à justiça ali está a ação e ninguém pode abrir mão disso e etc então o pacto de não petendo ser inadmissível que é um pouco que foi a posição que eu tinha visto por exemplo do José Rogério Cruz e Tutti ele nunca chegou a publicar nenhum artigo sobre isso ele publicou um artigo rápido no Conjur que ele fala isso de maneira incidental mas assim a verdade é que analisando um pouco mais a fundo da questão você vê que de um lado o pacto de não petendo não tem nada a ver com a ação aliás eu inclusive tendo a ver hoje em dia a ação muito mais como um direito cívico de mero acesso e veja que aqui com o pacto de não petendo o direito de acesso ele não é negado porque da mesma forma o cumprimento do pacto de não petendo tal qual acontece com a cláusula compromissória depende da alegação da parte a quem beneficia então você não está você não está falando juiz conheça de ofício a existência do pacto de não petendo e extingue o processo não a parte veio a juízo apesar de existir essa convenção de falar não proponha sua ação perante o poder judiciário vamos pegar o pacto de não petendo a parte veio a juízo e isso vai depender naturalmente da afirmação pela outra parte olha aqui existe uma convenção uma convenção processual um negócio processual uma promessa de não processar então não é razoável que se busque o juiz vai falar não, pois bem de fato extingue o processo aí sim como acontece na Alberto, desculpa até te interromper nada, por favor por favor Cara, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo de você ressignificar esse acesso à justiça a Constituição veio, abriu as portas do judiciário e agora a gente se vê completamente água subindo no nariz do judiciário quase 80 milhões de processos e quem sabe essa cláusula de não petendo enfim essa promessa de não processar pelo menos por um tempo não possa ser mais utilizada como uma forma de você estancar disputas talvez desnecessárias naquele primeiro momento eu acho que pode ser mais uma alternativa o que eu venho falando assim bastante sobre as ferramentas da inteligência artificial uso de algoritmo como uma alternativa essa cláusula as pessoas têm que enxergar ela como mais uma boa alternativa de pelo menos por um primeiro momento se abster de ir ao judiciário não é só ali que você vai resolver o seu problema então assim isso eu acho fantástico justamente com essa releitura que a gente vem vendo a doutrina e a jurisprudência fazendo do acesso à justiça sim exatamente esse ponto eu acho fundamental perceber que as partes elas são grandinhas por assim dizer que elas são crescidas e que elas podem decidir qual é a melhor forma de tutelar os direitos delas isso é relevantíssimo a gente não está falando a gente não está falando do exemplo acadêmico o incapaz o absolutamente incapaz que chega na feira compra uma maçã e fala que nunca vai postular absolutamente nada a respeito da aquisição da maçã a gente não precisa entrar nesses exemplos claramente acadêmicos mas a gente está falando de partes extremamente bem representadas a gente está falando muitas vezes de partes que tem capacidade patrimonial para contratar os melhores advogados que vão dar a interpretação correta mesmo que assim não fosse a parte que não é necessariamente um litigante institucional ou uma grande empresa mas que tem acesso a recursos e a uma boa representação também consegue entender eu acho que isso é muito importante um exemplo que eu trago de pactos não petendo por exemplo eu acho bem interessante existe uma divergência sobre se é possível ou não a celebração de pactos não petendo perpétuo por tempo indeterminado eu digo que sim o Cabral diz que não no geral pelo que eu tenho visto da doutrina tem sido aceita a ideia de pactos não petendo perpétuo e já em breve eu já falo porque eu acho que não tem nenhum problema mas um exemplo interessante por isso que eu digo as partes são crescidas e tem capacidade de pactos não petendo eu acho que o melhor tratamento de seu exemplo é dentro das relações familiares o pai que celebra um mútuo com o filho ou seja empresta dinheiro para o filho e nesse mútuo apoia um pacto de não petendo perpétuo fala olha só tudo bem filho estou te emprestando dinheiro aqui e eu prometo que não vou buscar o pagamento desse mútuo em juízo nunca então assim isso pode ser interessante isso evidentemente tem sua utilidade pode ser especialmente interessante porque de vez em quando nas relações familiares as coisas viram uma roleta depois que as coisas se tornam inventário depois que o inventário surge então o pai pode ter tido a intenção de garantir aquilo desde o início falar que não vai ter ação judicial e agora aí eu volto e falo por que que por que que eu acho viável o pacto de não petendo perpétuo por uma razão muito simples a parte pode dispor sobre o direito material subjacente integralmente então assim por que que ela não poderia sobre a pretensão processual de forma indeterminada o que o que eu vejo assim de forma geral é uma resistência que eu não consigo não consigo entender especificamente o pacto de não petendo perpétuo e vendo inclusive a utilidade que ele pode ter enfim mas a gente a gente está a gente está indo e voltando aqui mas é mas enfim eu acho que o ponto o ponto é a admissibilidade do pacto de não petendo e a separação dele em relação ao direito de ação fica claro que a partir daqui a parte ela pode dispor e não só isso também uma questão que eu identifiquei foi a possibilidade do pacto de não petendo não necessariamente dispor sobre sobre a pretensão de direito processual inteira mas por uma parte como a gente tinha adiantado ali então por exemplo eu vejo a própria celebração de uma cláusula compromissória como uma espécie de pacto de não petendo em que a parte fala olha aqui a gente vai ter um procedimento específico que vai disciplinar essa matéria e o outro procedimento não vai ser não vai ser acessível para a gente não vai ser interessante que é seguir pelo poder judiciário então da mesma forma por exemplo a restrição de alguns requerimentos que podem ser deduzidos em juízo então um exemplo que eu usei quando eu falei e aí eu chamei isso de promessa de não postular esse pacto de não petendo mais restrito um exemplo que eu usei foi de impedir que a parte deduz o requerimento da penhora de um determinado bem específico então por exemplo existe a empresa que está sendo executada tem um bem muito relevante como a planta da fábrica que é fundamental para a existência do negócio pode ser interessante a posição de um pacto de não petendo de uma limitação só quanto ao requerimento da penhora desse bem e o requerimento pelas partes que vai ser controlado pelo juiz tal qual toda a convenção processual então assim eu acho que é um exemplo bem interessante bem elucidativo de como pode ser razoável para aquelas partes tanto para o credor que tem interesse em receber me receber o crédito que é devido quanto para o devedor que também não quer deixar de existir para pagar o crédito então assim é um desculpa te interromper a possibilidade de você fazer isso até em uma ação de família que enfim essa pessoa às vezes tem sei lá um carro que ama que sei lá um carro que herdou do pai uma relíquia e aí na hora de uma separação aqueles nervos a flor da pele já naquele segundo que normalmente tem aquele primeiro momento que fica todo mundo numa boa e depois começa a briga feia e aí de repente aproveitar esse primeiro momento para separar o que pode o que vai entrar o que não vai o que você vai cobrar do outro que não vai para você resguardar os seus alguma coisa algum bem dando outro no lugar que seja tenha um valor sentimental talvez porque não exatamente exatamente eu acho esse ponto muito interessante até porque eu estava eu estava discutindo recentemente o Bacto no Petendo em relações em relações de família e eu acho esse exemplo fundamental assim aproveitar o momento em que não existe uma animosidade entre as partes para falar não, espera aí esse carro ou esse bem ou essa cristalheira não sei esses talheres aqui que eram da minha avó etc isso a gente não vai nem discutir ninguém vai nem pedir ninguém vai nem pedir a divisão disso e eu achei muito interessante eu tenho muito pouca atuação no direito de família e tive enfim tive algum estudo mas nada nunca peguei me aprofundei tanto mas eu estava discutindo com o Rafael Calmon que fez que fez doutorado lá na UERJ sujeito fantástico do juiz ele teve com a gente ele teve aqui ah não sabia ele o Rafael é fantástico escreveu sobre pedidos implícitos é juiz lá no Espírito Santo e ele ele deu um exemplo que eu achei assim sensacional em relações familiares não podem as partes acordar que em execução de alimentos o menor ele não vai está todo mundo concordando desde o início antes da animosidade o menor representado por seu representante vamos dizer a genitora não vai requerer a prisão civil do pai e assim é um exemplo muito interessante porque dentro das relações familiares de vez em quando realmente não é interessante para o menor que o pai seja preso não é interessante para ninguém e aí a situação ela sai um pouco de controle então esse foi um exemplo que o Rafael Calmon deu que foi fantástico a Patrícia Calmon a mulher do Rafael está aqui advogada muito boa lá de do Espírito Santo também enfim então assim um exemplo que eu achei super interessante eu acho que você tocou num outro ponto que é fundamental que é o momento de celebração do Pacto João Petendo e existe uma discussão sobre o momento de celebração de forma geral quanto a negócios processuais se os negócios podem ser celebrados antes ou não antes da existência do processo ou não se celebrados antes da existência do processo eles são processuais ou não enfim o fato é que a celebração de negócios processuais antes do processo é fundamental porque esse é um momento específico em que as partes não tem essa animosidade em que as coisas estão mais fáceis de acontecer em termos de contratualização por isso que assim o momento de celebração especialmente antes do processo é fundamental eu acho para o sucesso de convenções processuais de forma geral eu acho que assim a probabilidade de surgir uma cláusula compromissória antes do surgimento de um conflito é muito maior do que depois as partes assinarem um compromisso arbitral quando já existe o conflito eu acho que você ia falar alguma coisa Natália que a gente está na casa da advocacia eu acho que é um alerta muito importante para os colegas advogados que estão militantes praticantes que estão assistindo a gente é do advogado ter essa sensibilidade de oferecer essa possibilidade para o cliente no momento adequado de fornecer dar essa ferramenta que o CPC permite a nós advogados que muitas vezes os clientes não conhecem então assim você pode você tem essa cristaleira esse carro esse faqueiro você pode proteger ele entendeu você acha hoje que para o seu filho vai ser ruim ver o pai preso um devedor de alimentos você hoje tem essa consciência você ainda não está cheia de raiva ainda não teve uma situação mais difícil então vamos vamos acordar isso desde já então é um momento que assim a gente trabalha total nós advogados a gente trabalha totalmente com sentimentos quem está envolvido no processo ainda que seja uma pessoa jurídica tem sentimentos se envolve ali emocionalmente eu mesma por exemplo se eu tenho alguma ação minha pessoal enfim já tive de consumo tudo mais eu não tenho assim não gosto de tocar então assim quando a gente está de fora a gente tem total controle para decidir e analisar e ver a estratégia e fornecer isso para o nosso cliente então é basicamente isso que eu queria trazer aqui chamar os advogados chamar a atenção de todos para o uso da ferramenta que a gente está falando de coisas práticas com aplicabilidade totalmente prática no nosso dia a dia desde uma coisa menor até uma coisa maior desde uma briga enfim uma relação mais simples até brigas complexas entre empresas então assim a gente está trazendo várias ferramentas e alternativas só para chamar exatamente isso é um ponto super relevante porque é isso de vez em quando o pessoal fica um pouco assustado com o negócio processual e fala ah não mas isso é muito longe da minha realidade isso é coisa que entra nos grandes conflitos etc e não a verdade é que enfim quantos exemplos a gente já não deu aqui práticos que são super úteis então a gente falou aqui de convenções geral a gente falou de possibilidade de restrição de prova pericial não precisa ser em grandes empresas você pode ter uma disputa disputa de vizinhança com seu vizinho em relação a um vazamento no teto e aí você fala olha em vez disso cada um chama o seu engenheiro cada engenheiro vai elaborar um laudo simples vai juntar isso em juízo e pronto o juiz vai decidir com base nisso em disputa a gente falou olha ninguém vai pedir ninguém vai pedir a divisão ou a penhora de um bem específico que está na minha família há anos ninguém vai pedir a divisão ou penhora desse carro específico desses móveis ninguém vai pedir a prisão do devedor de alimentos nesse caso específico então assim a falta de animosidade antes do conflito é fundamental para a gente ter uma celebração de convenções processuais de negócios jurídicos processuais e eu faço coro também eu também já tive processo meu que enfim não é nem bom tocar porque enfim um cirurgião também não faz cirurgia em si mesmo é desagradável ele sente dor então assim por que a gente vai ser forçado a fazer alguma coisa semelhante não com certeza e essa questão essa viabilidade prática é muito importante de ver que é possível que a gente não está falando aqui de nada de outro mundo e que pode ser cláusulas específicas promessas de não postular especificamente em relação a uma coisa não é só não postular em geral não postular por um tempo enfim esse estudo é realmente muito importante é exatamente assim você viu todos os exemplos e aí a gente falou de cláusulas de paz e já já a gente a gente enfim a gente pode até falar rapidamente em cláusulas de paz mas esse exemplo assim acho que por excelência do Paxo de Não Petendo com a de tempos ou seja com uma data determinada que funciona de maneira super eficiente que as partes no contrato dizem olha só antes de propor a ação eu vou buscar vou buscar a conciliação e a mediação junto a câmara tal ou então com o mediador tal ou então com o nosso padrinho de casamento e por assim vai então assim antes da propositura da ação se buscará a mediação eu acho isso é fundamental e assim sem prejuízo também de durante durante o curso do processo se buscar a mediação também a gente tem uma previsão de suspensão convencional do processo o artigo 313 do código de processo civil que pode ficar suspenso até seis meses a gente tem na lei 13.140 na lei de mediação a possibilidade de suspensão do processo ou da arbitragem para que as partes busquem a conciliação ou mediação então assim não faltam instrumentos sendo que e aí eu faço eu faço um parênteses de forma geral você resolver um conflito por meio da mediação da conciliação é muito mais ou por algum instrumento que tenha um grau de consensualidade é muito mais interessante do que quando você tem o antagonismo de uma relação processual a ideia das partes de que elas fazem parte da solução do litígio é fundamental para que o litígio ele seja de fato resolvido eu lembro que enfim eu sempre escutei muito ninguém resolve o litígio o judiciário ele não resolve o litígio o judiciário ele decide o litígio ele continua lá subjacente não deixou de existir animosidade e você inserir as partes nesse contexto decisório e isso o negócio processual é fundamental a arbitragem as cláusulas de paz faz com que você tenha um direcionamento um pouco melhor de forma que as partes fiquem minimamente satisfeitas com a decisão por mais que não sejam necessariamente vitoriosas então a ideia de que a parte desde o início esteve lá junto negociando cada aspecto dessa relação processual é fundamental assim a ideia de tudo bem você perdeu esse conflito mas olha só você pode decidir sobre mediação prévia você pode decidir sobre 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 as provas seriam produzidas ou não você pode fixar os pontos controvertidos junto comigo a gente está fazendo isso desde o início entendeu então fica fica muito mais fica muito mais fácil em termos de aceitabilidade da decisão é não com certeza acho que quando a parte se sente é um um ator desse desse dessa sistemática do processo até porque o processo normalmente para as pessoas leigas as partes do processo é uma coisa muito distante o juiz é uma figura muito distante o fórum é um lugar frio é um lugar para a gente que é advogado contencioso é nossa casa mas a gente entra lá inclusive hoje depois de tantos meses eu vou voltar ao fórum estou até com saudade está um deserto está um ambiente muito hostil já foi mais agradável de máscara fila do lado de fora para falar no cartório ou então para despachar muito juiz não está indo enfim já foi muito mais já foi um ambiente de encontro de confluência de advogado de contencioso de chegar ali encontrar os amigos tomar um café entendeu de resolver nossos problemas que nós nós advogados contencioso nossa vida é o é estar no fórum mas para quem não para quem não vive isso para uma parte uma pessoa que está fora do contexto do judiciário é um lugar péssimo né as pessoas possam estar ali né e aí quando tem parte do que vai sair dali de dentro eu acho que é muito mais fácil de você aceitar a o desfecho né não a solução como você bem disse mas o desfecho dessa desse litígio que né da briga do processo né sim exatamente o Pedro Rocha que enfim também fez mestrado lá no OER escreveu sobre arbitragem na dissertação salvo engano Pedro sobre contratos conexos e arbitragem né depois você confirma mas ele ele lançou ele lançou aqui uma pergunta interessante que são sobre julgados que trataram do tema de promessa não processar teve um julgamento recente no lá em Pernambuco mas é juízo de primeiro grau ainda que admitiu a existência de um pacto de não petendo e já tinha tido um julgamento no TJ de São Paulo aí tribunal mesmo que no caso concreto não se tinha no caso concreto não admitiram mas abstratamente o o acordo não deixa clara a possibilidade o acordo ele só fala ele só fala da necessidade de estabelecimento da finalidade então é quase que como você apor o propósito pelo qual você está celebrando aquela convenção enfim eu pessoalmente acho que você não precisa não precisa justificar todos os aspectos de convenções e de cláusulas que você apõe a um contrato mas de toda forma se alguém estiver em São Paulo ou quiser reforçar alguma coisa em São Paulo aponha uma uma finalidade específica para as suas cláusulas contratuais fala olha só a gente está celebrando isso aqui por causa disso e disse disso e aí está tudo resolvido segundo o TJ de São Paulo aparentemente é o que na verdade assim na minha visão não faz muito sentido porque você não precisa a sua decisão se você é capaz estar representado e compreende o que você está optando você é livre para fazer as suas escolhas inclusive no processo é exatamente esse controle finalístico de cláusulas contratuais ele até pode ser feito você pode controlar a finalidade mas dentro de contexto muito específico então você vai pensar funcionalização do contrato boa fé são coisas excepcionais e um pouco etéreas não é assim a presumo que a finalidade do contrato tem que estar tem que estar lá se for perguntar para o pessoal da Escola de Direito Civil da UERJ o pessoal vai falar então já que é para justificar que se fale que o contrato foi celebrado para atender a função social dele e pronto em tese é isso que eles vão buscar ou seja não necessariamente compensações econômicas propriamente dito mas também atender a função social então assim essa questão é o que é a finalidade do contrato é muito enfim curioso e aí eu acho que dando que a gente acabou entrando em alguns exemplos um passo atrás que eu acho que eu acho interessante é o seguinte e aí voltando para aquela para aquela divisão ao falar que o o Pax e o João Peitão porque eu acho e aí colocando o nome dos bois aqui eu acho interessante a relação que o Pax não pretendo pode ter ou não com a prescrição eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver porque quando você fala que ele incide sobre a pretensão de direito material você está falando que ele incide sobre a mesma coisa que incide a prescrição você está falando que a prática que são você está criando uma obrigação natural temporária ou ilimitada e obrigação natural ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz que não é o que eu defendo quanto ao Pax não pretendo que depende de alegação isso eu falo logo mais mas falando que ele incide sobre a pretensão de direito processual você consegue criar uma independência do Pax não pretendo em relação às obrigações naturais os exemplos maiores de obrigações naturais são a obrigação prescrita e a dívida de jogo e por que eu acho isso especialmente interessante apesar de nada outro italiano tendo a ter divergências quanto ao que o Pax não pretendo faz com a prescrição eu acho mais simples falar que o Pax não pretendo ele simplesmente não faz nada com a prescrição porque a gente tem no direito brasileiro especificamente no artigo 192 do código civil uma previsão expressa falando que as partes não podem dispor sobre o prazo prescricional a gente tem disposição falando que as partes só podem renunciar ao prazo prescricional depois de consumado então assim é simplesmente mais simples falar é mais fácil falar que o Pax não pretendo ele não influencia a prescrição de forma alguma que continua a correr e eventualmente se de fato não foi exigida a dívida ela se torna uma dívida prescrita em algum momento ela pode se tornar no Pax de não pretendo perpétuo se torna uma obrigação natural em algum momento e aí é outra forma de garantia mas porque e assim além desse aspecto claro assim que a gente conseguir conseguir contornar um pouco o que seria o problema da prescrição isso tem um efeito interessante que é o seguinte o Pax não pretendo pelo menos de início ele não afasta qualquer tipo de exigibilidade do crédito ele pode afastar alguns tipos de exigibilidade então a gente está vendo o Pax não pretendo verticalmente ele incidiu sobre a pretensão inteira ele incidiu sobre alguns requerimentos e assim vai mas da mesma forma por exemplo se não houver uma exceção expressa o Pax não pretendo ele não vai impedir um protesto por exemplo ou seja que a parte cobre aquele crédito extrajudicialmente a prescrição não a prescrição impede a cobrança judicial ou extrajudicial então assim ou seja a pretensão de direito material a inexistência de pretensão de direito material de responsabilidade leva a impossibilidade de qualquer tipo de cobrança que não é o caso do Pax não pretendo por exemplo as partes continuam podendo se notificar por exemplo claro que elas também podem dispor sobre isso não vejo nenhum problema mas podem se notificar e aí o Rafael Calmon estava até citando aqui o exemplo dele entrou aí e aí Rafael tudo bem e isso daí continuando essa diferença de pretensão de direito material e processual entra tipo em que momento como é que eu posso alegar a existência de um pacto competendo ou seja a parte violou a nossa convenção violou o negócio de direito processual propôs a ação ou instaurou o procedimento arbitral aí eu falo olha você pode alegar em preliminar que seria o típico que seria o mais tradicional você vai você vai responder e vai alegar em preliminar eu eu acho até interessante alegar em uma em uma petição especificamente para isso porque eventualmente o juiz pode acabar já decidindo e resolvendo isso não sei se se a postura que a gente vai ver do judiciário mas é uma forma interessante inclusive eu eu tava eu tava eu fui lembrado recentemente que na primeira versão do do código processo civil na primeira versão em alguma das versões do código processo civil de 2015 estavam querendo criar um momento específico de alegação da cláusula compromissória pra você evitar a concentração de defesa você teria um momento específico você alegaria numa petição suspenderia o prazo pra apresentação de contestação e depois de decidido esse ponto é que de fato se passaria a alegação do pedido inteiro acabou a análise da contestação inteira acabou que não prevaleceu isso mas enfim é pena porque teria sido uma previsão extremamente moderna do legislador brasileiro facilitando facilitando muito a alegação de cláusula compromissória e eu também vejo fora esse caso de preliminar ou uma petição apartada eu também vejo a possibilidade da parte ela propor uma ação prévia ou seja a parte ela identifica que a outra violará a cláusula e ela pode querer se resguardar propondo uma ação prévia de provimento declaratório inclusive com tutela provisória para evitar que depois venha então ela fala eu já tenho a intenção de falar que existe o pacto de não petendo então juiz por favor só reconheça que se ele propuser a ação ele violará o pacto de não petendo e isso levará a extinção o provimento declaratório enfim que encontra proteção também na possibilidade lá que o CPC traz de ações meramente declaratórias enfim isso em doutrina tem sido referido um pouco como anti-sulting injunctions que é um conceito que vem do direito americano inclusive eu escrevi sobre isso e depois aproveitei para uma publicação curtinha no Conjur fiz um artigo curto e de forma geral anti-sulting injunctions apesar de existir existir no Brasil algum algum grau de de divergência acabou sendo aceita e eu diria que hoje em dia é plenamente aceita por causa do julgamento do conflito de competência do conflito de competência 151-130 pelo STJ que foi aquele caso da Petrobras da União e da Petrobras enfim dos acionistas minoritários que propuseram que instauraram um procedimento arbitral contra a Petrobras e a União buscando ressarcimento de danos e a União falou olha não aqui você está buscando você está buscando a cláusula compromissória estatutária fala especificamente lá das hipóteses da lei 6.404 e no meu caso União você tem que buscar reparação reparação extra-contratual ou seja fora das hipóteses da lei de sociedades anônimas e aí se reconheceu a limitação da cláusula compromissória e o STJ falou não de fato então União você vai sair mas isso enfim a parte e eu acho que a gente pode separar se é válido ou não se é um controle prévio da arbitragem ou não porque isso aí gera outro tipo de conflito fato é que o STJ reconheceu a possibilidade de propositura de uma ação declaratória que tem sido por importação chamada de antaristuto injunction que reconheça a impossibilidade do prosseguimento da instauração de uma demanda ou seja um controle prévio para uma ação específica eu estou vendo o nosso tempo eu acho que a gente está é isso que eu ia falar a gente passa muito rápido é impressionante é impressionante a live do instagram passa realmente rápido demais a gente já vai entrar aí quase que nos nossos últimos cinco minutos antes que o instagram feche a gente que eu fico apavorada quando lança aquele cronômetro aqui em cima e eu acho que a gente não sei o que você pensa mas de repente a gente podia aproveitar esse finalzinho para dar mais alguns exemplos práticos aí para os advogados que estão nos ouvindo algumas ideias e mostrar a aplicabilidade é prática e assim passa muito rápido e passa mais rápido ainda quando o tema é tão interessante tão instigante e aí vai dando a gente vai trazendo assim puxando várias ideias diferentes vai pensando uma coisa puxar outra é assim o que eu acho interessante do pacto é que ele dialoga com muitos temas e aí é isso você acaba puxando de vários pontos eu acho que eu acho ótima ideia eu tenho alguns exemplos que são que eu acho especialmente interessantes a gente falou de cláusulas de paz enfim fora a disposição sobre a pretensão de forma integral ou então a cláusula compromissória que eu acho que já são temas que estão que tem uma abordagem bem ampla a gente falou de cláusula de paz ou seja esse pacto de não petendo especificamente para a celebração de um acordo ou para a busca de mediação de conciliação um exemplo tradicionalmente também abordado é o pacto de não petendo ou seja as partes o pacto de não execuendo desculpa as partes restringirem a possibilidade de cumprimento de sentença pode ser por tempo limitado pode ser de forma indeterminada então assim restringirem de fato a execução olha aqui teve ação de conhecimento e é isso isso pode ser interessante porque a parte ela só quer o provimento declaratório e não necessariamente quer executar não tem nenhuma vontade de executar alguns aspectos que eu acho muito interessantes a professora Fernanda Pantoja que fez mestrada doutora lá na UERJ e a professora da PUC ela escreveu na tese de doutorado dela que ela ainda vai publicar se Deus quiser ela escreveu sobre protocolos pré-processuais ou seja sobre a criação de um procedimento específico antes do processo civil e eu acho isso super interessante eu acho que o pacto não petendo ele vem em reforço é isso então as partes por exemplo querem criar um procedimento pré-processual em que vai haver a imagem da discovery americana uma troca de evidências em escritório por exemplo uma troca de provas uma enfim as partes vão revelar algumas informações isso é super interessante e o pacto não petendo é fundamental para reforçar esse tipo de previsão para possibilitar que isso seja de fato seguido um exemplo que a gente tem que a gente tem encarado também de respeito a dispute boards que são aqueles que são aqueles comitês criados para acompanhamento de obras complexas então assim o comitê ele pode decidir alguns aspectos específicos da obra ele pode ter efeitos consultivos ele pode decidir especificamente falando não aqui o material que você empregou na edificação dessa ponte está errado tem que mudar ou ele pode ter efeitos mistos ele pode ao mesmo tempo dar sugestões e ter conteúdo decisório e para o dispute board funcionar bem para o comitê funcionar bem ele depende também que a parte não busque a rescisão a rescisão antecipada do contrato que pode chamar de antecipatory breach então assim a celebração do pacto não petendo falando olha não calma aí enquanto o dispute board estiver aqui enquanto o comitê estiver decidindo ninguém vai propor ação nem instaurar o procedimento arbitral e um outro exemplo que eu coloquei também e aí eu me referi lá no início foi da legitimidade extraordinária de origem negocial a gente teve o artigo 18 do código processivo que ampliou muito a possibilidade de legitimidade extraordinária porque antes o CPC de 73 falava que a legitimidade extraordinária de substituição dependia de lei e agora a gente tem o artigo 18 falando que depende de previsão do ordenamento jurídico então isso trouxe a possibilidade das partes convencionarem de pessoas convencionarem um legitimado e aí a legitimidade extraordinária de negocial se divide em concorrente exclusiva e o que eu trago é que a exclusiva ela é uma espécie ela traz um pacto não petendo inserido nela porque você está bem ou mal falando que o legitimado ordinário ele não vai poder propor ação então você está celebrando um pacto não petendo também aí os últimos pontos que eu queria falar também só porque eu acho que vale como é que a gente está em tempo faltam dois minutinhos para a gente eu vou falar em um segundo então que é o acordo de não percepção penal porque eu acho fundamental só para o pessoal levar essa mensagem o acordo de não percepção penal e agora no pacote anticrime foi inserido o parágrafo primeiro artigo 17 da lei 8.429 que trata de improbidade administrativa fala que as ações que tratam este artigo admitem a celebração de acordo de não percepção cível nos termos dessa lei ou seja pactos não petendo em improbidade administrativa não tem outra descrição exatamente tema muito muito atual e aí Alberto eu queria muito que você mostrasse esse seu livro para o pessoal que tem mensagens aqui o tema é muito bom então fica aí para quem quiser dar o print para adquirir o seu porque realmente o assunto é inesgotável infelizmente em uma hora a gente não consegue tratar de tudo dar todos os exemplos mas já acho que já foi uma bela pincelada para todo mundo se interessar ler o livro e enfim aplicar na prática se animar para aplicar Natália eu fico realmente muito feliz com o convite eu acho que foi fantástico essas lives passam muito rápido mas enfim o convite foi muito legal mesmo eu vi uma super audiência aqui fantástica também você e Marcelo estão de parabéns pelas iniciativas na ESA vocês estão mandando super bem foi realmente muito legal fazer parte aqui espero que todo mundo tenha gostado desculpa correr no final viu não imagina toda live a gente tem que dar uma corrida no final que acaba passando muito muito rápido e foi muito bom deixar essas mensagens para o pessoal aí e eu que te agradeço muito né como eu já disse no início reforço agora ter aceitado esse nosso convite de estar aqui no nosso espaço virtual de você ser um grande parceiro nosso da ESA dos nossos cursos e enfim que virão se Deus quiser muitos outros aí pela frente obrigado Natália podem contar sempre comigo viu obrigado de novo pelo convite um abraço aí pessoal um abraço Natália tchau tchau tchau